Cristiano Silva de Macenas chegou no Fórum de Rio Verde nesta van da Polícia Militar, acompanhado de oficiais. O ex-policial estava preso em Goiânia, aguardando o julgamento desde o ano passado. A audiência era para ter acontecido em março, mas foi adiada devido à pandemia. Ao todo, foram ouvidas 15 pessoas, entre testemunhas e vítimas. Cristiano é acusado de sequestrar e violentar duas crianças, irmãs de 11 e 12 anos. Foi em outubro do ano passado que o ex-policial militar aproveitou a madrugada para invadir uma das casas desse bairro calmo da região oeste da cidade, amarrar uma senhora e sequestrar as duas netas dela. Crianças que foram levadas para uma outra casa distante daqui. Elas relatam que lá aconteceram uma sequência de abusos. Conseguiram se libertar do homem no início da manhã. Retornaram para casa, a avó já tinha conseguido se soltar. Esse caso foi parar na Polícia Civil. Foi feito o exame de corpo de delito nas crianças e comprovado que houve a violência sexual. A polícia conseguiu chegar até Cristiano depois de um intenso trabalho do grupo de inteligência da Polícia Civil. Primeiro as imagens de câmeras de segurança mostram o veículo do PM entrando e saindo do bairro minutos depois do sequestro. As vítimas também o reconheceram. A avó das meninas que foi amarrada reconheceu com absoluta certeza, 100%, sem dúvida alguma. Nós temos a caminhonete. Ele tem um aparelho celular pequeno, branco, que foi reconhecido pelas meninas, que estava na mão dele. A audiência de julgamento deve ser finalizada nesta quarta-feira. Toda a documentação será encaminhada para o Ministério Público. A sentença sai em 30 dias. O homem de 45 anos deve responder por sequestro qualificado e estupro de vulnerável com pena de até 20 anos de prisão. A gente espera que seja feita a justiça. Se realmente foi ele que ele pague, de acordo com as leis vigentes, né? Isso aí a gente não tem dúvida nenhuma, de acordo com o que está dentro dos autos, né? Que é o que todo mundo espera, né? A família espera por isso. Tem que ser julgado sim, porque é uma coisa que a gente tem que defender nossas crianças. Nossas crianças precisam de nós. E nós que somos adultos, acho que somos responsáveis por todas as crianças que se repetem perto da gente, né?